No vídeo de hoje, quem destruiu o boneco indestrutível primeiro, vence! É isso! É indestrutível, não vai destruir o boneco. Toma! Explica o vídeo! Zoom! Explica o vídeo! Explica o vídeo! Minha mozinha tem um raio, porque não tem foguetinho, mas tem um raio, porque ela vai me representar, né, mozinha? Sim. O Robson ninguém liga. E o Leozinho é amarelo. Pelo menos é amarelo, viu? O do Robson é vermelho, mozinha. Não é vermelho. Isso é rosa? Isso é rosa, isso é rosa, isso é rosa. É, pra você passar menos vergonha, vamos começar logo. Gente, então, o que que eu pensei em fazer? Eu usei meu cérebro. Eu vou passar com o carro em cima disso daqui. E com certeza vai destruir, eu vou ser a primeira, porque... Eu pensei. Bom, gente, eu tenho uma coisa que ninguém aqui da casa tem, que é um rato, né? Bom, pelo menos eu espero. Então, eu vou usar a Bibi pra me ajudar a destruir esse boneco indestrutível aqui. Eu vou usar os dentinhos dela, entendeu, gente? Porque ela tem uns dentes gigantes, ela vai roer e vai destruir o boneco. Bem auto-explicativo. Gente, então, eu tô subindo aqui pro último andar, porque eu vou pegar isso daqui e vou jogar aqui de cima. Tenho certeza que ninguém teve essa ideia e, ai, eu cansei. A primeira estratégia que eu tenho aqui, gente, tá aqui nessa mesa, que é uma mesa de bolinha. Sinuca. E eu vou simplesmente pegar a bola, colocar aqui, pegar um taco e bater essa bola aqui em direção ao nosso boneco. Porque assim a bola pode atravessar ele. Ou não. Ó, gente, vou colocar aqui. Olha como ele tá primeiro, ó, pra vocês verem que não tem nada estragar, porque ele vai estragar agora, né? Vou pôr aqui e vou passar. Prontinho, gente, acabei de passar. Agora vamos ver como ficou o nosso boneco indestrutível que ficou destruído. Oi, gente. Ele ficou, foi preso. Ai, meu Deus, eu vou ter que arredar o carro pra trás pra pegar isso daqui. Meu Deus, gente, eu sou muito ruim motorista, mas eu tenho carteira. Então vamos lá. Coopera. Morde. Morde! Não deu certo. Gente, a Bibi não seguiu o roteiro do vídeo, entendeu? Porque era pra ela morder isso aqui, destruir e a gente ganhar e ser feliz pra sempre. Então deu errado. Próxima opção, gente, é eu colocar esse bichinho aqui, destrutivo, dentro da máquina de lavar, tá vendo? Que eu vou colocar dentro, a máquina vai bater. Vai destruir o bicho. Isso vai dar certo? Não. Peguei meu bonequinho, gente, que eu ia ser bem suave. Eu tô até com dó de tentar destruir. Mas é que eu acho que não vai dar certo. Eu só não posso mirar na piscina, senão não há. Será que na piscina ele derrete? O único espaço, gente, que eu achei aqui que dá pra jogar é esse daqui. Então eu vou ter que ser bem certeira. Porque pra lá tem coisa, pra cá tem coisa. Então não dá. Mas vai dar certo aqui. A gente não torce pra dar certo. Vai! Gente, não dá pra ver o resultado aqui. A gente vai ter que subir pra ver o resultado. Então vamos lá, bonequinho. Você tá preparado? Porque eu tô preparado. Vamos lá, gente. Vou colocar a bola aqui. Vou bater a bola lá nele. E eu ainda vou gravar em câmera lenta o que vai acontecer com ele. Simplesmente o boneco brincou com a bola. Quase que ele fez até embaixadinho. Ele conseguiu sobreviver aqui, mas ele não vai conseguir sobreviver a essa próxima coisa. Porque agora eu vou fazer um trem doido demais. Véi, não é possível. Olha, gente, o tempo tá intacto. Eu destruí isso daqui com o carro e não deu. Minha irmã, eu tô ficando nervosa. Olha isso daqui. Precisa seu. Gabiginho, o que a titia faz pra destruir o boneco do chutevel? Coloca ele pra assar na churrasqueira. Pode ser? Eu tive uma ideia, gente. Sabe aqueles negócios de confete que sai confete pra tudo quanto é lugar? Então, eu vou colocar isso daqui na frente do confete e vou explodir. Gente, cheguei aqui embaixo e eu não acredito. Vamos ver. Olha isso daqui. Gente, ele tá intacto. Ele tá todo amassado, mas tá inteiro. Eu já sei. Eu vou fazer cabo de guerra com o cachorro. Vai, vida. Você jogou de lá de cima na grama, amor? Ah, foi. É o único lugar que eu consegui jogar. Amorzinho, tem lugar assim, ó. Mas lá de cima. Gente, eu não vou subir lá em cima de novo, não. Agora eu vou colocar lá dentro. Coloquei lá dentro e agora eu vou ligar aqui. Começou o negócio rodar. Meu Deus. Sabe do bichinho, gente. A vida dele durou tão pouco aqui nesse planeta e agora já vai se acabar numa máquina de lavar. Aqui em casa, gente, tem essa máquina de lavar que ela é muito potente. Tipo assim, ela consegue cortar qualquer coisa. Então a gente vai pegar o nosso boneco, jogar no chão. Será que destruiu? Não, né? E a gente vai acender um jato de água nele pra ver se a gente consegue cortar ele ao meio. Enquanto isso... Ah! Explodiu? Explodiu. Explodiu? Olha aí. Não, amigo, só fez bagunça. Vai limpar. Tive uma ideia. Toma. Destrói, filha. Vai destruir. Vai lá. Destrói. Confio em você. Ela jogou no chão e tá lambendo. Vou jogar na parede. Tive uma ideia. Gente, esse boneco aqui tá tipo um foguete. Zoom, bum. Não destrói por nada. Não tá que nem um foguete, não. Ele só tá zoom, porque é bum nada. Ele tem um ponto. Passou aqui umas meia hora e ainda não encheu essa máquina. Então eu tô achando esse processo muito demorado. Cancela esse processo, gente. Nós vamos passar pra outra fase agora, porque não deu certo, ó. Tava demorando demais. Eu vou ser o último e eu não quero, né, gente? Eu quero ser um dos primeiros a ganhar isso aqui, né? Eu tinha que ter colocado um nome nele, né, gente? Pode ser... Bobó. Gente, eu tive uma ideia que com certeza eu vou ser o primeiro a ganhar isso aqui, né, gente? Eu vou pegar... Você tá vendo que ele tem uns braços bem grandes? Eu vou amarrar os braços dele ali, entendeu? Vou amarrar assim, ó. E vou me pendurar, como se fosse um balanço. Então eu vou me divertir e ao mesmo tempo eu vou vencer esse desafio. Eu sou muito inteligente. Vou amarrar o boneco aqui, tá vendo? E vou ficar pendurado. Não vai ter como gravar, porque eu não tenho lugar pra colocar aqui. Mas eu vou fazer uma transição pra vocês entenderem mais ou menos, ó. 3, 2... Cancela a transição. A gente conseguiu arrumar um lugar aqui pra eu gravar pra vocês. Então bora destruir esse brinquedo, porque com certeza eu vou ganhar esse aqui primeiro, gente. Ah! Boca! Prontinho, gente. Já liguei a água. Já liguei a máquina. E agora é só cortar o bichinho no meio, filho. Gente, toda ideia que eu já tive, todo mundo já pegou e já tentou fazer. Ou seja, eu vou lá pro outro andar e vou tentar ver uma coisa diferente que eles não tenham feito pra eu fazer. Já sei. Vou ficar jogando na parede e uma hora vai estourar. Boneco. Não deu. Vou tentar de novo, gente. Não é possível. Já sei. Vou esticar, vou esticar, vou esticar, vou esticar. Esticar! Ah, acho que não. Gente, eu tive uma ideia. Eu vou fechar esse bonequinho aqui na porta. Eu vou colocar na porta e vou dar uma fechada na porta muito rápido e aí vai dar certo. Eu só tenho que prender na porta de um jeito que não caia. Eu vou amarrar um lado aqui e o outro lado ali e vou puxar. Ó, gente. Vou amarrar aqui. Gente, estranho. Amarrei. E é assim, gente, o final. Eu coloquei aqui desse lado, coloquei aqui desse lado. E agora é só eu pegar e puxar a porta rapidão que vai dar certo. Vamos tentar. E vai. Acho que tem que ser com mais força. A gente vai ter que ser pra esse lado. E vamos lá. Estar! Gente, esse bichinho não quebra por nada. Vamos lá, gente. Terminou tudo. Tá tudo certinho. Sim. Eu ganhei. Eu ganhei. Você perdeu. Prova. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? O Robson. Foi eu. O quê? O quê? Gente, não vai. Não vai. Vai, não vai. Consegui. 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 Gente, eu não tô acreditando. Pera aí que eu tenho que limpar a tela do celular, que a tela tá cheia de água. Mas eu consegui. Gente, olha isso. Eu não sei se vocês vão conseguir ver agora, ó. Mas aqui, ó. Consegui fazer um buraquinho. Eu vou tentar cortar ele aos poucos e eu vou ver se eu vou conseguir. Simplesmente eu consegui, gente, ó. Destruí o boneco em questão de segundos, gente. Eu sou inteligente demais. E ainda sobrou boneco pra brincar. A gente conseguiu destruir, mas você consegue ainda brincar. Eu consegui. Gente, olha isso aqui. Gente, a minha irmã conseguiu. Eu só tenho que mostrar e conseguir estourar antes que ela desça. Que aí eu ganho. Então eu vou ter que apelar. Estourei também. Estourei. Eu sou minha irmã. Assim, eu tenho que mostrar o boneco pra você, né? Aqui, eu mostrei primeiro do que a Emily. Vai, valeu. Verdade, vai, valeu. Valeu. Eu ganhei. Eu vou ficar calado, gente. Isso tem um gosto estranho na boca. O Robson ganhou, gente. O que ele fez? O que ele ganhou? Ele se pendurou na árvore com o boneco. Ah, é? E aí? E agora? É o seguinte, gente. Normalmente, quem perde é que paga a prenda, certo? E normalmente, quem perde é quem? O Robson. O Robson. Só que hoje, o Robson... Ganhei. Ganhei. Então, hoje, você vai ganhar um prêmio. Ooooooooh! É um prêmio muito da hora, porque, tipo assim, é algo que você nunca fez. Ai, eu quero. Até que eu fiz uma coisa boa na minha vida. Exatamente. O seu prêmio, Robson, é simplesmente não pagar a prenda. Que isso, gente? Que isso, gente? Que isso, gente? Tchau. É, mano. Não, 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 não. Não aceito. Você sempre paga a prenda, sabe se você... Eu poderia escolher a prenda de alguém. Por favor, eu nunca ganho nada. Só porque você nunca ganha nada? Não, você não pode. Tá bom. Tchau. Então, esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta, dá me lembro para todos os seus amigos. Se você não gosta, dá me lembro para os seus piores inimigos. E é isso, gente. Agora eu vou sumir, porque eu não estou muito bem, não. Tchau.